Eu to com 37, sei que com 38 Ave Maria! Ela com 37 até... Com 35 até... Tá desgraçado mano Eu ia falar se eu cortasse ele eu empatava Mas calma ai, quando eu levo a relo na mão Zega tudo Segura ai, segura ai o meu dele, vamos tirar o relinho Falou, falou Assiste esse relo aqui Vai, eu seguro você, eu seguro Calma ai Rodrigo, lado a lado Oi, essas pedras aqui É pra tirar o peiço? Não, direito Tinha dúvida Tá gravando? Tá Já filma caralho Tá filmando já, pô Aí, olha lá Sente o Caleb e o professor Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ó o Caleb Já vai na mão, safado O Caleb já... Falou pra fazer o X ai ae 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 Matou! Vamos lá, vamos lá! Tá dói esse pia, mano? Calma, não tem gente aí. Calma, é pequizinho na mão? Não encarou o X? Não encarou o X? Larga! Ai, quebrou a minha! Vai, vai, vai! Para aí, preto! Vai não? Ah, escapou! Ah, escapou! Ah, escapou! De novo, preto! Caralho, o Kai me cortou no chão, cuzão! Vem, mano, vem, mano! Vixe, que maria! Vixe, que maria! Tá puro, pai! Vixe, cortou? Cortei lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vai picotar mano, vai picotar Vai picotar Fica em baixo, fica em baixo Esse amarelo picotou quando eu tava aqui mano Olha o cara em cima ai Ai que caralho 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 O cara ia cortar os dois Que as linhas enroladas Nossa mano Você abriu a linha mano Você abriu a linha Eu vi caralho Eu vi caralho Eu to com 39 Vai Ai que caralho Vai bem mais rapido né mano Ele é cagado Ele da uma churringada na linha É Não da não mano, ta cansado Ta cansado de que rapaz Ai o Edr mano Ele ta esperando o Edr Nossa senhora Que amarelinhão passada Vai 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 Nem tem vento mais, não? Não quer saber. Deixa ele ficar doendo essa vagadinha, mano. Grava aí, grava aí. Olha o rato pegando. Falou, falou. Falou, mano. Vai, vai, vai. Vem na mão, vem na mão. Vem na mão, vem. look you, look. tem a mão, vem, vai. Aiancote, aia jimpa. Vem na mão,